Baú das Soluções Rafael Gustavo, 33 anos de Franca, sou advogado, estou prestando concursos na área jurídica, ela tem um relacionamento de dois anos e minha namorada insiste em casar, ela acha que juntos seria mais fácil termos estabilidade, porém, eu acredito que seria interessante eu ter uma boa base financeira, acho que casamento agora iria comprometer o dinheiro que utilizo para meus estudos e crescimento profissional, ela diz que tem pessoas que não passam nunca e que esse pode ser o meu caso, ou seja, ela está desconfiando que ele não vai passar e o casamento vai atrasar mais ainda, pois faz três anos que presto concurso, acho que devo esperar mais ou casar sem muitos recursos financeiros. Assim, é importante você ter clareza de que recurso mesmo você precisa para casar, o quanto você precisa para casar, porque senão você fica com uma fantasia na cabeça de que não, eu preciso ter muito dinheiro para casar, mas quanto mesmo você precisa para casar, qual é o orçamento desse casamento? Então, dependendo desse orçamento, você vai saber se já tem esse dinheiro na conta ou não, é só para cerimônia de casamento que você precisa desse dinheiro, desse recurso? Talvez você já tenha esse recurso para cerimônia, para as questões, então, estabeleça primeiro o que a gente precisa para casar, o que é importante para a gente casar. Quando tiver clareza do que é importante para você casar e orçar o que você precisa, então, vocês vão ter clareza, assim, o quanto a gente vai juntar para casar e em quanto tempo a gente precisa disso. Talvez, efetivamente, não precise passar nesse concurso para casar após você ter claridade desse orçamento que você precisa do seu casamento, entende? Talvez até ela, esse sócio também, para ter esse dinheiro, para ter esse dinheiro investido, aplicado, então, vocês vão ter capacidade de se encasar antes do concurso ter acontecido, de você ter passado nesse concurso, quem sabe? E outra, realmente acontece, de muitos casais que têm inteligência, que estudam, que se preparam, que estudam, inclusive juntos, que fazem seu planejamento financeiro e conseguem enriquecer muito mais rapidamente juntos, quando os dois estão juntos, com o mesmo propósito, com a mesma direção, com a mesma visão e juntos a gente tem muito mais força. Quando um desanima, o outro levanta, então, certamente, sua namorada aí, que se você a ama, se você, efetivamente, não está usando essa desculpa aí do planejamento do concurso, para não casar com ela, se você, efetivamente, a ama e está somente preocupado com a questão financeira, é verdadeiro isso? Então, faça um orçamento com ela, faça um planejamento com ela, dizendo assim, olha, para a gente casar, eu quero ter isso, 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 nessa condição. Para isso, a gente precisa ter tanto de grana e a gente só tem isso. Quando a gente chegar nesse valor aqui, a gente casa, porque a gente tem condições de fazer isso acontecer. Aí vai ficar mais fácil, mais claro, mais honesto para ela também e talvez você vai perceber que não precisa passar no concurso e talvez você perceba que consegue se casar, sim, com ela, antes disso acontecer, antes desse concurso acontecer e vocês sentando juntos, estudando juntos, preparando juntos, fazendo seu planejamento juntos, talvez você se enriqueça muito mais rapidamente, que a gente tenha, sim, condições de fazer isso acontecer, dependendo da pessoa que você estiver se unindo nesse momento. Então, joga fora as desculpas, parte para o papel, para fazer as contas, orçamento e para a ação. Vai, amigo, você consegue. Um abraço, até breve e até mais.